No Vale do Jequitionha, cinco pessoas foram detidas suspeitas de uma tentativa de feminicídio contra uma mulher de 27 anos. O crime foi na cidade de Rubim e as imagens foram gravadas por uma câmera de segurança. Olha lá, ó. E a hora certa é duas e alguma coisa da madrugada, né? Olha só. Mas que isso? A arma de fogo não sai munição, não? Gente do céu. Deixa eu chamar o Fantônio Pesso. Ô Fantônio, eu vi as imagens ali. Você que é perito no negócio ali, não saiu num disparo, não? É isso? Boa tarde. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a primeira pergunta é, as imagens em que os disparos foram efetuados e atingiram a mão da vítima, dessa mulher de 27 anos, nós não podemos mostrar. Mas nós podemos mostrar as tentativas de disparos de arma de fogo contra ela. Isso aí pode ser mostrado. Então, o que acontece é isso. Primeira coisa, ela foi ferida, sim, na mão por disparos de arma de fogo. Mas vamos ao enredo dessa história. Primeiro, essa mulher de 27 anos, ela entregou duas bacias para uma pessoa, o companheiro dela, para que vendesse as bacias e trocasse por droga. Quando ele tentava vender as bacias, os comerciantes, vamos assim dizer, né, que a gente não pode falar outra coisa, tem que falar os comerciantes, as pessoas que vendiam o entorpecente, falaram com ele. Ele falou, olha, você vai voltar lá e vai chamar a moça para poder vir aqui ter uma conversa com a gente. Aí ele falou, não vou não. Vai, não vou. Falei, bom, se você não for lá buscar a mulher, nós vamos te mandar para outro lugar. Falei, não, já estou indo. Já estou indo. Aí ele fez um contato com a mulher e falou com ela que haviam pessoas interessadas em fazer um programa com ela. E ela foi. Quando ela chegou ao local, já foi recebida a tiros. Ela identificou essas pessoas, ela foi alvejada com disparos de arma de fogo na mão e os outros tiros falharam, Nicomedes. A vida dela foi preservada justamente porque a arma falhou. Os disparos que seriam fatais, letais, falharam e essa mulher ficou viva para contar essa história. O detalhe é que a polícia suspeita de que essa tentativa de feminicídio possa ter a ver, possa ser uma rixa, uma vingança ou talvez uma desavença por conta, um desacordo comercial por venda de tráfico de entorpecentes, mas não descarta outras possibilidades. Os suspeitos foram presos, levados para a delegacia. A polícia civil vai fazer um levantamento. Agora, detalhe, Nicomedes, essa senhorita de 27 anos também, essa senhora de 27 anos, ela também tem uma, como a gente fala no jargão policial, a capivara dela é gordinha, viu? Já tem vários registros, mas nós vamos esperar. Como é que é? Hã? É, segundo informações que eu estou recebendo aqui, se a gente estiver falando da mesma pessoa, ela tem mais de 100 registros. Então, nós vamos deixar isso para a investigação expor, mas que ela escapou. Nicomedes, esse é aquele caso que você fica devendo um favor para o anjo de guarda, não fica não? Não fica, não é só para o anjo não, fica devendo para o batalhão de anjo inteiro, né? Toda a milícia angelical, você pode aí, cada qual na sua crença, dá, peru. O cachorrinho vazou lá, Júnior. Olha lá o cachorro, vai passar o cachorro lá, ó. Não, gente, agora nós estamos brincando com a imagem. Olha o cachorro. O cachorro falou, o quê? Não tem nada a ver com isso? Não mexi com bacia. Eu não mexi com o trem errado, eu não tenho estando de passagem. É, olha, olha que o companheiro correu, agora aparece lá, ó. Aí não se sabe se ali ela já tinha sido alvejada ou não, ó. Olha a distância curta dos prováveis disparos, que eu não estou vendo ali manchão de fogo no revólver. Ou na automática lá, né? Parece com a pistola. Ele faz um movimento de mão quando falha na primeira vez aí, ó. Agora no comecinho da imagem ali, ó. Parece que ele tenta destravar a arma. Vai mostrar agora aqui, ó. A moça vai passar aqui com o moletom, o trem pendurado. Olha lá, ó. Olha, não deu certo. Ele faz um movimento com a mão, olha lá, ó. É. É. Não conseguiu fazer sair a munição. E como o Fantoni disse, né? Está devendo é para a milícia angelical toda, viu, Fantoni? Aí nasceu de novo, viu, menino? Aí nasceu de novo. E é curioso que estava perto do... Aquilo é tora de madeira, o diretor? Diretor que estava divertindo com a imagem aí do cachorro. Olha lá, diretor. Ali é o quê? Aquilo é tora de madeira que está ali na frente? Ah, deve ter que... Alguém pôr uma árvore e deixou ali, né? Você vê como é que é a vítima, né? A pessoa quando está nesse pânico aí de alguém que apontou uma arma de fogo, a pessoa não consegue raciocinar, não. Porque se é uma pessoa muito fria, ela abaixa ali, pega um pedaço daquela galhada ali e senta para cima dele, que não estava saindo lá, olha lá. Não, e ela ia lá e ia ser liberada pela justiça, legítima defesa. A imagem ia salvar ela ali, ó. Uma pessoa vai lembrar de pegar um pedaço de tora para defender alguém? Fala, Fantônico. Ô, Nico. Detalhe. Por que que ela tomou essa posição de defesa e a coada e ela não tentou a fuga? Porque era mais de um atirador. A suspeita de mais de uma pessoa armada. A imagem aí só mostra o último atirador que tentou fazer o disparo e a arma falhou. Como a gente fala, mascou. O tiro não saiu. Não houve a detonação. Mas ela havia sido alvejada por outros disparos e possivelmente por outros atiradores no local. Tá? Lá no local. Então, essa que é a possibilidade. E um detalhe de encomendas que me chama a atenção, já que você citou aí o cachorro. Esse cachorro aí é diferente daquele cachorro lá de Padre Paraíso. Você vê como é que é o comportamento do animal. Esse cachorro aí teve um comportamento diferente daquele caso lá de Padre Paraíso. E essa moça, né, de 27 anos, ela procurou o atendimento hospitalar. E aí houve acionamento da polícia militar para fazer os levantamentos, que rapidamente as equipes lá de Rubim conseguiram fazer o levantamento, identificar as pessoas. Claro que a mulher também, ela colaborou. E os suspeitos já estão recolhidos à delegacia. Ei, Fantano, não existe cachorro como antigamente, hein, Fantano? Antigamente os cachorros partiam para a cesta. Esses cachorros comem ração, gente. Antigamente comia era comida, angu, né? O cachorro comia tomate também. Hã? É, comia pelanca. É, comia esse negócio mais robusto, né? Os cachorros eram mais... Hoje esse cachorro come ração. Esse cachorro negocia com gato, fala, ó, você não passa na minha competência aqui não. Minha jurisdição é essa. Você quer mexer com rato, você passa lá por trás. Porque o meu dono tá dormindo, eu não vou ficar latindo a noite toda, não. Hoje é tudo negociado. Esses gatos, cachorros, isso tudo tem WhatsApp também. É, mudou tudo. O cachorro vazou, não defendeu ninguém, olha lá. E a mulher, nós estamos brincando aqui. Você deve estar acompanhando o balanço geral, pensando. Tá caçoando com a minha imagem, uai. Duas horas da manhã eu tava dormindo, quem tava na rua fazendo trem errado aí. Nossa, deu duas horas da manhã. Ah! Duas horas da manhã eu tava dormindo, eu tô com a minha imagem, 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 eu tô com a minha imagem. Obrigado.